Aí o Bolsonaro fala, pô, mas eu dei auxílio, cara, por que que eu tô perdendo pro Lula? Porque você não sabe fazer conta, Bolsonaro. É isso que eu tenho pra dizer, Bolsonaro. Como você não sabe fazer conta, você vai perder pro Lula, velho. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês de coisa que você não precisar mostrar teu rosto? Então os problemas você já sabem, que nem a conversa sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. E aí, pessoal, tudo bem? Quer saber esse segredo condom de vários canais como o Luz da Escritura do Lula? Clica no primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Agora, bora pro vídeo. É, não, eu acho que nós estamos vivendo uma situação ainda tensa, né? Não é como 2018 ou 2016, porque muita coisa também foi revelada, muita coisa veio à tona, muita coisa foi esclarecida, muita coisa foi sopesada, foi reconsiderada. Muita coisa, o eleitor tá recebendo informação, ele tá reprocessando tudo, ele tá continuamente. O cara fala, pô, mas o eleitor erra, meu. Não é questão que o eleitor erra. O eleitor é um cara racional que quer votar naquilo que ele acredita, mas não existe acesso à informação plena. Ninguém tem o domínio completo. A gente que é da área, às vezes, tropeça numa desinformação. Né? Você imagina uma pessoa que acorda às quatro da manhã, dorme às 11 da manhã. Tem mais o que fazer. Né? Então o cara tá ralando ali pra sobreviver. Se ainda querer que ele dedique três horas do dia dele pra se informar, não vai rolar. Então tem muito. A democracia, que é o... Como dizia o Churchill, né? O pior regime, com exceção de todos os outros. É isso. Ela tem falhas que precisam ser aperfeiçoadas pelas instituições. Então eu diria que em 18, e com tudo isso, com todo aquele drama, eu fui pro segundo turno, na condição de vice na chapa, assumi a cabeça de chapa, fui pro segundo turno, fiz 45% dos votos. Quer dizer, mesmo naquele contexto, a gente tinha um recado forte. É óbvio que era muito difícil ganhar aquela eleição, da maneira como as coisas transcorreram. Mas foi muito importante ter feito aquela disputa e ter tido, ter dado a cara ali, né? Pra defender. Tu traz aprendizados dela? Pô, não, cara. Não abro mão daquela experiência. Com todas as dores que eu senti no corpo. Porque aquilo ali doeu no corpo e na alma, né? Mas quantas pessoas no mundo vão ter oportunidade de viver aquela experiência? E eu acho que eu cumpri ali uma tarefa histórica que me caiu no colo. E eu acho que eu falei, não, vou enfrentar essa barra aqui. Quero ver onde é que a coisa vai parar. É, tu segurou uma onda ali mesmo sinistra, assim, porque... Acho que da outra vez que a gente conversou, a gente falou sobre isso. Se eu não me engano... Eu posso estar enganado, tá? Mas eu tenho a lembrança de ver uma campanha, mesmo depois que você assume a cabeça de chapa, uma campanha usando predominantemente a cor vermelha, depois vocês mudam pra um verde, amarelo e tal, numa tentativa de, sei lá, ó, puta, não sou Lula, ou sei lá, alguma coisa assim. Cara, todo segundo turno é um pouco diferente do primeiro. Porque o segundo turno, quando você chega no primeiro turno, você chega com a tua bandeira, só ela. No segundo, você tem que demonstrar que o teu governo vai ser um governo amplo. Agora mesmo, nessa campanha, tô no segundo turno. Naturalmente, você tem que ampliar. Você tem que falar, olha, eu tenho um lado, eu tenho uma escola a que eu pertenço, eu tenho uma visão de mundo, eu tenho uma coerência de vida, não fico que nem Biru, tá mudando de lugar, mas eu sei que a partir de janeiro do ano que vem, se eu for eleito, tô representando o estado de São Paulo. Então, isso não é truque pra... É correto. É o que tem que ser feito. Você passa a ser governador de todos os paulistas. Você passa a ser governador de todos os prefeitos. São 645 prefeitos. Quantos são do PT? Quatro. Tem 641 que não são. Eu vou tratar mal os caras? Não, pô. Porque atrás do prefeito tem lá uma dona de casa, uma criança fora da creche. Então, esse tipo de movimento de segundo turno é fundamental. Você mostrar respeito à república, você mostrar respeito à própria democracia, você mostrar respeito à minoria, que alguém vai perder. Mas essa pessoa não pode se sentir preterida porque o candidato dela não se elegeu. Sim. Bom, e sobre a segurança, eu vi que uma das tuas propostas é aumentar o lance das câmeras nos policiais e tal. Tem que ter, cara. Transparência. Isso é ridículo o argumento de que você inibe você inibe o policial se ele estiver com uma câmera de segurança. Porque a vida dele está preservada pela câmera também. Se eu estou filmando você, você vai pensar duas vezes antes de atirar no policial. O cara está te filmando. Por isso que caiu 80% a morte de policiais em conflito. Porque o cara fica comendo, o cara larga a arma, o cara se entrega, o cara foge. O cara não enfrenta. Mesmo que ele estiver com um armamento mais pesado, porque... O que os policiais acham disso, na tua opinião? Olha, eu acho que uma parte da categoria é contra e uma parte é a favor, como qualquer inovação tecnológica. Mas esse negócio não é uma novidade no mundo e nem no Brasil. O mundo está adotando isso com cada vez mais... Câmera é uma coisa que ajuda na segurança. A câmera móvel e a câmera fixa. A câmera nos estabelecimentos comerciais. Se não, você vai dizer para o cara assim, então onde tem câmera é mal para o policial. Câmeras fixas. Ajuda a polícia ou atrapalha? A câmera fixa. Eu imagino que ajuda. Claro, pô. Quanto mais transparência na gestão da segurança pública, melhor. É um equívoco esse negócio do Tarcísio querer tirar as câmeras. Você viu que ele de novo, agora está na televisão. Olha, não é bem assim, talvez eu não tire. O que que ocorre nele, cara? O cara está chegando agora. Está chegando agora em São Paulo e já quer passar nos cobras as empresas que dirão, acho que não é assim que se chega num lugar. Não é assim. O que mais que tem que tu propõe para a questão da segurança pública? Vou te dar a real da segurança. O maior problema da segurança hoje, se eu fosse botar... Diz uma coisa que precisa mudar imediatamente. Vou te dizer. quando você tem policiamento ostensivo, você prende em flagrante um cara que está roubando um carro, uma moto, um celular. Você tem policiamento ostensivo. Nós estamos nessa etapa da segurança pública. Essa etapa não resolve a segurança pública. O correto é, a partir do flagrante, você jogar aquele problema na mão do investigador e do delegado da polícia civil para ele chegar no cara que faz a receptação do bem. Para o cara que desmonta o carro e a moto. Do cara que alicia vendendo ilusões para uma juventude que está desesperada às vezes. Esse é o problema da segurança pública. Esse núcleo que é o problema. Quando você prende o cara, joga na cadeia, esquece o cara lá, você não resolveu o problema da segurança. Você resolveu o problema de devolver o celular para quem foi roubado naquele momento. Isso não é segurança pública e é isso que nós estamos fazendo. Então, nós não estamos contratando delegado, não estamos contratando investigador, não estamos comprando equipamento de última geração para chegar nas quadrilhas, nós não estamos fazendo os convênios com o COAF, com a Polícia Federal necessários para chegar nesses esquemas. Então, nós não temos um sistema de segurança. isso, nós não temos. Nós vamos ficar enxugando o gelo. É, se a gente resolve o cara que é para quem é vendido o bem roubado, a gente melhora bastante, eu acho, né? Porque se você prende o cara que está roubando, ele é só arrumar outro. É isso. Isso não é a Polícia Militar que vai fazer. A Polícia Militar tem o papel dela. Chegar no andar de cima não é papel da Polícia Militar, é papel da investigação. e a investigação depende da reestruturação da nossa Polícia Civil. Com mais homens e tal. Com mais investigadores, com mais delegados, com mais inteligência. Nós temos que ter o melhor da tecnologia disponível para chegar nesses caras. E quando você desbarata a quadrilha, aí você arrebenta o pilar do crime, entendeu? Aham. É a mesma coisa que o aviãozinho e o grande traficante que está trazendo droga não sei de onde. O aviãozinho vai botar dois no dia seguinte. Agora, se você pegar o cara que está trazendo a droga, aí sim, você está fazendo uma política de segurança pública. Tem um lugar que fica meio que esquecido. Existem lugares meio esquecidos. Aqui na ZL, ZL de verdade e tal. Tu foi visitar esses lugares aí? Tu está pensando em alguma coisa para eles? e tal? Não, cara. Quando eu fui... Você deve conhecer... Uma paralela da Eme Boimirim é a Luiz Gusquim. Uma avenida de três quilômetros que eu abri lá. Entreguei a obra. Três quilômetros para duplicar a Eme Boimirim. Melhorou muito o trânsito. Não resolveu, mas melhorou muito o trânsito. A ponte... Sem essa, então, meu irmão não recomendava. É porque eu não estava em São Paulo. Estou em São Paulo faz dois anos, sabe? Ah, você não estava. A ponte do Jardim Capela. Fui eu que inaugurei. Era um... Precisa ter uma ideia. As pessoas desciam do ônibus e iam para casa a pé. Pergunta lá na região. O que resolveu a ponte do Jardim Capela, a ponte do Jardim Aracati, o clube dos funcionários públicos que eu desapropriei para transformar em clube municipal porque é uma região que não tinha área verde pública disponível para os moradores. O próprio hospital do M-Boy, quem começou aquele hospital foi a Marta. Não tinha. Então, os céus da região, eu fiz dois hospitais dia lá. No Jardim Veracruz e Jardim Ibirapuera. Os dois. Tudo na M-Boy. Ibirim. As coisas foram entregues nos quatro anos em que eu fui prefeito. Agora, é muita gente, muita coisa para fazer ainda. Tem que ir fazendo, 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 fazendo. É muita gente. Agora, eu conheci aquilo 20 anos atrás e posso te dizer que a gestão da Marta fez muito e a minha gestão fez muito. Eu tive mais de 60% dos votos lá. Agora, nessa eleição, no primeiro turno. Então, tem uma... tem um trabalho na periferia que o PT fez desde Erundina, Erundina, Marta e eu, que é reconhecido pela população desses bairros, que são... Lâmpada de LED. Quem levou para o M-Boy Mirim? Não tinha, pô. Faz parte das suas propostas também, né? Faz. Como é que é o nome? Você dá um nome aqui nesse PowerPoint aqui do Lula? É, dá um nome aqui. Cadê? Cadê? Tem um nome esse projeto. Mas, enfim, fala para mim aí o que você quer fazer. Como é que vai funcionar esse lance aí dos LEDs? Não, São Paulo eu já troquei, nós trocamos todas as lâmpadas por LED. Eu troquei as primeiras 100 mil, chamava LED no bairro. LED no bairro, isso aí. Que toda, todos os bairros de periferia, nós metemos LED para melhorar, meu, que melhorou a vida das pessoas, porque quem transita à noite por esses bairros, tinha aquela coisa sombria de ter que andar para a mulher, então, pô, eu conheci uma senhora que me agradeceu a lâmpada LED em Heliópolis, e eu perguntei para ela, mas a senhora sai muito à noite? Porque ela é uma senhora de muita idade já. Eu estranhei, né? A senhora sai muito à noite? Ela falou, não, eu fico no ponto de ônibus esperando a minha filha e eu agora não fico mais, porque ela se sente segura entre o ponto de ônibus e a minha casa. Então, sabe, são coisas que mudam mesmo, entendeu? E pior que é um troço assim, simples, né? Sim, tem uma engenharia, né? Porque a lâmpada de LED é seis vezes mais cara do que a lâmpada de vapor de sódio. Seis vezes mais cara. Só que ela tem duas características. Dura um tempão. Ela dura muito mais, ela dura mais de dez anos, a outra dura dois, e ela ilumina o dobro da lâmpada de vapor de sódio. Né? Aí você fala, bom, como é que você faz então? Você paga a lâmpada com a economia de energia. Você pede para um empresário trocar a lâmpada para você e você paga a conta de luz como se fosse da lâmpada velha até amortizar o investimento. Fica bom para todo mundo. O empresário ganha, o setor público ganha e o cidadão ganha mais do que todo mundo porque não vai pagar a mesma coisa. Cara, assim, o lance de você, eu acho, ó, eu acho muito digno e eu sou sempre a favor de reduzir impostos em geral, especialmente em coisas como comida, sabe? Comida, lógico. Eu acho que, bom, a gente tem um problema de tributos aqui no Brasil, um sistema de tributos aqui no Brasil que, bom, eu teria que conversar com quem for eleito presidente, mas assim, eu... É injusto. Eu considero... Sistema tributário. Exato, assim, eu pagar o mesmo imposto nessa água que o cara lá do Capão Redondo paga é desumano. É isso. Na carne, em tudo mais. No entanto, apesar de eu gostar da ideia de reduzir o imposto e tal, cara, tu deve... Com certeza tu pôs na balança e eu queria que tu me explicasse como é que isso não vai abalar as finanças como elas estão hoje e todas as propostas que quer fazer, porque assim, tudo isso custa dinheiro, você aumentar o salário custa dinheiro e tal, e de onde sai essa grana? Não, é o mesmo... Tem que sair do outro lado, entendeu? Você tem que... Qual que é o problema do nosso sistema tributário? Não é difícil entender. Cara, a economia, economista é um bicho complicado porque ele complica o que é simples. Um pouco pra valorizar a profissão, sabe? Tem um truque aí. No Brasil, se cobra muito imposto sobre consumo e pouco imposto sobre renda e patrimônio. Cobra-se errado, inclusive, sobre renda e patrimônio. Exato. Então, você cobra muito sobre consumo e pouco sobre renda e patrimônio. Resultado, o pobre paga proporcionalmente mais imposto que o rico. Isso todo mundo sabe há décadas. Todo mundo sabe disso há décadas e não se faz nada pra corrigir. Nós, por exemplo, quando eu fui prefeito de São Paulo, eu aumentei o IPTU das casas caras e diminuiu o IPTU das casas baratas. Então, você não tem uma alíquota única, 1% pra todo mundo. Não, o pobre paga meio, o rico paga um e meio. A média dá um. Mas ele não pode pagar a mesma coisa proporcionalmente porque não é justo que o Dória que tem a casa de 4 mil metros quadrados e um cara que tem a casa de 45 metros quadrados paguem a mesma alíquota. Isso chama IPTU progressivo. e nós introduzimos em São Paulo. E TBI, que é aquele imposto que você paga na transação, comprei a casa, pago imposto. Eu isentei até um determinado valor. Não paga ITBI. Você quer comprar e vender a casa? É que nem carro. Você compra e vende e não paga imposto de transferência. Bom, isso daí é uma política maneira, pensando no cara que ganha menos, mas ela precisa ser revista de tempo em tempo também porque o valor, o mercado muda de tempo em tempo. Claro, todo ano você tem que ir ajustando e calibrando, mas tudo na direção de ter um sistema tributário mais justo. O nosso é muito injusto. É um dos mais injustos do mundo, o nosso. Por isso que falam que o Estado no Brasil mais atrapalha do que ajuda na distribuição de renda. Então, o Estado se torna um problema quando ele cobra um imposto errado. Nossa sociedade é super desigual e o Estado, às vezes, torna ela mais desigual ainda, cobrando errado. Então, você tem que cobrar imposto de tempo. como é que você vai ter escola pública, SUS, assistência social, aposentadoria. Você tem que cobrar. Mas a arte, tem uma arte em cobrar o imposto para você chegar no mínimo de civilidade. E nós estamos longe disso, cara. efetivamente, nós estávamos reduzindo desigualdade no Brasil mais pela transferência de benefícios do tipo universidade para pobre, que não tinha universidade para pobre. quando é que vocês começaram a olhar para a internet e, puta, tem um poder danado aqui. Tem um espaço para eu falar. Porque eu acho, se eu fosse um candidato a alguma coisa, eu ia valorizar muito o tempo que eu tenho para falar e ser ouvido. E a internet proporciona isso em abundância. E eu acho que a estratégia do outro lado, da galera que é oposição, a tua candidatura, por exemplo, eles são mais eficazes, cara. Eu acho. Vocês prestaram atenção nisso e estão tentando reverter? Tem alguma ideia? Eu acho que estamos, mas chegamos atrasados. Chegaram atrasados. Tranquilamente. A gente não estava atento para isso na medida da urgência que isso exige. Não estava. Eu acho que até hoje não está suficientemente atento. ele não tem o domínio ainda. Então estão aparecendo essas figuras interessantes que sabem mexer com isso, dominam as ferramentas e têm uma postura mais progressista. Ou vieram a ter uma postura mais progressista. Porque tem muita gente que está mudando de opinião. O que também é saudável saber que as pessoas estão formando um juízo crítico sobre as coisas. Então tem essas personalidades da internet, gente que tem muito seguidor e de parte a parte. Você tem dos dois lados. Gente que sabe mexer com os instrumentos, com as ferramentas e que estão duelando em torno de valores, de princípios e tal. Então eu acho que se hoje existe mais paridade do que em 2018, não é por causa do PT. É por causa de gente que não era petista, talvez não fosse nem de esquerda ou de centro-esquerda, mas que se identifica com valores mais progressistas e que se dispuseram a tomar risco nas redes para defender suas posições. Isso está acontecendo. Repito, menos por uma ação partidária e mais por uma ação individual. Isso está acontecendo. isso que você acabou de falar o PT, vamos pensar no PT como uma entidade, ele pode ouvir isso como uma crítica? Presta atenção nisso. Espero que ouça, porque você pensa que a gente não se critica internamente? Sei lá. Petista é tão crítico que sobra para todo mundo, tem muita discussão interna. E eu falo as coisas que eu acho do PT. Eu falo as coisas que eu acho que estão erradas, eu falo até publicamente às vezes. Já escrevi artigo crítico à condução do partido, à condução do governo. O que que tu achou falando do PT? O que que tu achou daquela parada que o Mano Brown falou num comício do PT? Falou no meu comício. Comício de encerramento de 2018. eu achei aquilo ali muito pertinente para ser sincero. Sabe? O que que você pensou daquilo ali? Olha, o que eu pensei... Pô, caralho, baixou a vibe de geral. Não, mas o que eu falei, o que eu pensei é o que eu falei na sequência, porque eu fui, depois que ele falou, eu acho que eu fui o segundo orador. E eu falei, tá na internet o que eu falei. Falei, cara, porque ele começou a ser vaiado. Eu falei, não tem nada a ver. O cara tá falando um negócio que a gente tem que compreender. Ele tá... Ele tem... Ele é um cara que se comunica com a base dele, ele mora no mesmo lugar, no mesmo bairro. Eu já visitei lá a turma do Racionais várias vezes. Você sabe que eu... Quando eu fui convidado para uma reunião com o Papa Francisco, com prefeitos do mundo todo, eu levei um disco dos Racionais para o Papa. Talvez um dos maiores legados artísticos que São Paulo tem, né? Não. Foi um acontecimento, né? Quando surgiram os Racionais, quando eles surgiram como grupo e tal. Foi um acontecimento. E eles têm um papel na cultura paulistana e hoje nacional e até internacional. Cara, isso aí é um absurdo cobrar imposto sobre comida com a inflação de alimento do jeito que tá. Aí eu concordo muito. É um negócio de doido. As pessoas não estão conseguindo chegar no final do mês, cara. Não chega. Mas é saudável? E a sacanagem toda o que tá acontecendo no Brasil é muito sério. Porque assim, você não tem aumento real de salário mínimo. Aí você fala assim, pô, mas tá dando a inflação. Não devia fazer grande diferença. Você tá dando a inflação. Só que a inflação de alimentos é muito superior à inflação geral. E o pobre gasta muito mais com o alimento do que o rico proporcionalmente à renda. Claro, claro. Resultado, não adianta você subir o salário mínimo pela média da inflação. Você teria que subir no mínimo pelo valor do que ele compra. Que é alimento, aluguel, as coisas que ele paga. E quando você vê a inflação de aluguel, de alimento, daquilo que o pobre, o gás de cozinha, dos serviços públicos de água, luz, energia elétrica, essas coisas, você vê que o cara, meu, tá perdendo renda. Grande crise do governo Bolsonaro hoje foi essa coisa de economista de planilha. O cara não sabe a realidade do povo. Ele fala, porra, eu tô dando a inflação. O que o cara tá reclamando? Tá reclamando com muita razão. Porque a inflação que você tá dando não é a dele. A dele é o alimento, a dele é o da telefonia, o dele é o do gás de cozinha. E quando você mede o salário mínimo pelo que o pobre compra, o salário mínimo tá perdendo poder enorme. E é isso que tá machucando o pessoal de 0 a 2 salários mínimos. Aí o Bolsonaro fala, pô, mas eu dei auxílio, cara, por que eu tô perdendo pro Lula? Porque você não sabe fazer conta, Bolsonaro. É isso que eu tenho pra dizer, Bolsonaro. Como você não sabe fazer conta, você vai perder pro Lula. Você não sabe como é que é a vida das pessoas, real. Ah, o posto Ipiranga resolve. O posto Ipiranga, cara, tem milhões. O Guedes é um cara riquíssimo. Ele não tem a menor ideia do que como vive uma família que ganha até 2 salários mínimos. Aí o cara se assusta com a pesquisa, pô, mas eu torrei um dinheiro louco na campanha pra ganhar essa eleição. E o Lula tá na frente? É porque o Lula sabe a realidade do povo. E esse cara não sabe. Não sabe mesmo. Eu tô falando isso assim, na real. Você sabe que uma das propostas que eu botei na minha campanha foi o salário mínimo paulista. Eu sei. Vai ter 1.500 e pouco, né? 1.580. Sempre foi 20% acima do salário nacional. O Dória, que tem o mesmo problema do muito rico, casa de 4 mil metros quadrados, avião, helicóptero, o cara congelou o salário mínimo. Nem a inflação ele deu. Resultado, o povo que ganha até 2 salários mínimos em São Paulo não consegue fechar um mês. Aí eu falei, vou passar para 1.580. Aí eu tô com 60, 65% de intenção de voto em quem ganha até 2 salários mínimos. Mas não é demagogia, é o contrário, é a realidade que faz com que as pessoas compreendam isso. Aí eu vejo o Tarcísio e falo, vou vender a Sabesp. Eu falo, cara, em todo lugar que vendeu a companhia de água, aumentou a conta d'água. a começar do Rio de Janeiro, que é o estado dele. Aumentou 71% a conta d'água depois da privatização. Aí o cara não sabe porque agora ele tá, vai pra televisão, olha, talvez eu não venda. É, ele me falou que talvez não venda. Mas ele falou aqui, porque ele falou lá pra Faria Lima, o cara enche o peito e fala pros banqueiros, eu vou vender. Aí quando ele vê o susto que ele toma nas pesquisas, o cara corre no flow e fala, olha, tô desesperado. Não funciona assim, cara. Você falou dos ônibus e uma das tuas propostas tem a ver com bilhete único metropolitano. Em São Paulo existe o bilhete único, mas o cara, eu não consigo sair daqui e ir pra, ou eu consigo sair daqui e ir pra São Caetano usando... Com o bilhete único não. Não. Você só usa na capital. Porque na capital era uma loucura. Quando tu fala de bilhete único metropolitano, tu tá falando de que região? Tu tá falando do ABC, isso aí? é que tem várias metrópoles no estado de São Paulo. Sim. A capital é uma metrópole, o ABC faz parte, o Guarulhos faz parte, o Osasco faz parte da metrópole paulistana. Tá. Tá? Da capital. A região metropolitana de São Paulo. Tudo isso aí faz parte. Aí a ideia desse bilhete é o cara comprou uma passagem e transita pela metrópole sem a necessidade de pagar uma tarifa, uma outra tarifa. Como aconteceu na capital. Na capital é que as pessoas não lembram. Eu participei da gestão da Marta. Ah. E a gente viabilizou esse programa na gestão dela. O cara saía de, sei lá, aparelheiros. Aí vamos supor que ele tinha que baldear, pegar um outro ônibus pra ir pra Faria Lima. Ele vinha pelo corredor do norte-sul e ele pagava duas passagens. A gente criou um bilhete que era por horário. Ele tinha direito a usar num trajeto de quatro horas ele podia usar o bilhete sem pagar de novo. Então ele passou a mudar de ônibus pra metrô, metrô com mesma tarifa. A ideia é essa criar isso na metrópole. Você vai dar pro cara tantas horas pra chegar no emprego. Isso é maneiro porque sim, eu imagino que majoritariamente uma medida como essa ajuda o empregador, que é o cara que paga a passagem. Ajuda e ajuda muita gente que não tem empregador. Porque você tá numa economia, uma economia que é muito informal, tem muito microempreendedor, tem muito cara que é o empresário de si mesmo, ele se emprega numa atividade qualquer e o cara vai recorrer a que ele tem que pagar. conheço muita gente que gasta 30 reais por dia pra vir trabalhar em São Paulo e voltar pra aquilo que a gente chamava pejorativamente de cidade dormitória, porque não tinha emprego lá. Então o cara era obrigado a mudar de cidade pra trabalhar. Então o empregador, pro empregador pode ser bom, porque ele vai pagar um vale transporte mais barato, o cara entra com 6% do salário, ele entra com a diferença, a diferença vai ser menor. mas é muito importante pra quem não tem empregador. É muito importante, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Metade das pessoas não tem empregador, talvez até mais. Eu quero ver como é que tu vai articular isso com as empresas, né? Porque eles... Como a gente fez em São Paulo. Em São Paulo a gente tarifou, chegamos num acordo, vai ter... Foi tranquilo chegar nesse acordo? Não. Não? Não. É óbvio que não, né? Foi um trabalho, mas é um trabalho que tem que começar. você não vai terminar o trabalho se você não começar, você tem que começar. Se você começar com o primeiro município dando certo, vamos fazer um piloto, vamos pegar Itacoa, que você tuba e fazer o acordo com Itacoa, ou com Ferraz, ou com, sabe, Carapicuíba, que são cidades que tem pouco emprego e muito morador, que tem que viajar pra trabalhar. Pô, vamos começar com meia dúzia de municípios. Integrou? Ó, funciona. O Estado tem que entrar com subsídio? paulatinamente ele vai integrando cada vez mais cidades. A hora que integrar geral, porra, é um... Você não calcula o que isso vai representar de bem-estar. Eu tenho um pouco de medo, cara. Assim, e falando de quem... Eu não sou cientista político como você, eu não entendo muito de... Eu não sei como funciona as entranhas do Estado de São Paulo ou qualquer outro que seja, ou do Brasil, de certa forma. mas, cara, a minha... O meu medo é sempre de onde vai sair dinheiro disso, cara. Porque, assim, eu não sei se eu queria pagar mais imposto, sabe? Então, a gente vai tirar dinheiro pra essa parada. Olha, isso aí é uma coisa, Igor... De uma forma geral, porque a maioria das propostas, assim, tem a ver com... Envolve custo. É. Uma coisa, assim, a gente tem que ser sincero com a população, porque senão nós vamos estar vendendo uma fantasia. só tem um jeito de você manter a carga tributária atual e aumentar os benefícios. Que é fazer a economia crescer. Se a economia não crescer, esse modelo não é um modelo... Por exemplo, o Lula, o orçamento do Ministério da Educação era 20 bilhões quando eu assumi o Ministério. Quando eu deixei o Ministério era de 100. O Lula botou 80 bilhões na educação. não aumentou a carga tributária durante os oito anos de governo Lula. Mas a economia cresceu 4,1%. Então... Vai arrecada mais e tal. Isso vai arrecada mais. Esse modelo atual de baixo crescimento, ele realmente vai entrar... Ele entrou em colapso. Porque a demanda por serviços públicos aumenta e não tem de onde tirar. Então nós estamos nos endividando. É o que o Brasil está se endividando. Essa que é a verdade. a dívida interna está crescendo. A externa não porque o Lula fez um colchão de proteção de 350 bilhões de dólares para proteger a economia brasileira de crise internacional. Mas internamente nós estamos nos endividando. Por que o mercado financeiro está tão preocupado com o teto de gasto, com isso, com aquilo? Porque ele fala daqui a pouco o Estado não vai pagar a sua própria dívida ou nós vamos ter um repique inflacionário. A inflação nada mais é... O teto de gasto ajuda a pagar, não é? Na verdade, depende do modelo econômico. O modelo econômico atual, o teto de gasto está fazendo com que as despesas que deveriam estar indo para o povo mais pobre não cheguem lá. Até um economista ultraliberal escreveu na Folha de São Paulo e falou eu defendo o teto de gasto mas eu tenho que reconhecer que está concentrando os poucos recursos que sobraram no andar de cima do serviço público. Não é a base que está recebendo, é o topo que está recebendo. Isso compromete o funcionamento da economia. Então, o modelo econômico nosso é um modelo de baixo crescimento. Então, a gente tem que mudar o modelo econômico. É isso que vai fazer a arrecadação crescer, não é o aumento de imposto. O aumento de imposto com esse modelo acaba de quebrar a economia. Vai acabar de quebrar. Se a gente mudar o modelo, a gente vai arrecadar mais pelo crescimento da economia. É óbvio que um cara vai dizer mas tem que melhorar a eficiência do serviço público. Mas essa é uma tarefa eterna. Sempre vai ter que melhorar a eficiência do serviço público. Tem que tentar fazer. Quando eu falo de hospital dia é para melhorar a eficiência do serviço público. Então, ninguém está pensando em aumento de carga. Nós estamos pensando em reforma tributária no sentido que eu te falei. Cobrar direito. Nós estamos cobrando de quem tem menos. Vamos inverter essa lógica. Sim. Música 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 Música